Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre um assunto polêmico. Eu não invisto porque eu sou pobre. Então, eu acho que essa é uma desculpa que você está dando para você mesmo para justificar a sua falta de interesse, a sua falta de vontade, a sua falta de persistência e a sua falta de vontade de sair da sua zona de conforto, desse status quo que você vive hoje. Então, falar que eu não invisto porque eu sou pobre é bem complicado. Cara, eu também sou pobre, eu sou assalariado e eu tento, eu invisto, formato um computador ali, vendo uma porcariazinha que eu compro da China no mercado livre ali, vou fazendo umas rendinhas extras e vou aplicando esse dinheiro e vou investindo esse dinheiro. Fiz as minhas pool de liquidez, reaplico o valor, recebo a graninha do YouTube, invisto também, tenho comprado bastante criptomoeda, bastante matique principalmente. Então, eu acho que você falar que você só não investe porque você é pobre, pô, você é pobre, mas você está andando de Uber para cima e para baixo? Você é pobre, mas você está pedindo iFood todo dia? Você é pobre, mas você está andando com iPhone 15, iPhone 18, iPhone 20, iPhone 30? Você é pobre, mas está na balada pagando de 300 conto para a galera? Talvez não seja a questão de ser rico ou pobre, talvez seja a questão de prioridade. Eu sei que tem casos extremos que a galera não tem dinheiro nem para comer e tal, mas eu acho que não é a realidade de todo mundo. Eu acho que muitas pessoas estão aí com o seu salário, às vezes 1.500, 1.800, 2.000. Galera, se vocês estão ganhando 1.500, 1.800 reais e estão morando com os pais de vocês ainda, é uma baita oportunidade de você começar a investir, começar a juntar dinheiro, compra um consórcio de uma casa, compra um consórcio de um carro, ou junta a grana, depois vai para o Minha Casa Minha Vida, faz um financiamento do teu imóvel, ou junta a grana e vai fazer um intercâmbio, sai fora do país, já está lascado mesmo? Lavar a louça aqui, lavar a louça na Irlanda, é melhor lavar a louça na Irlanda. Então, tem várias coisas aí que você pode investir, vários sonhos, vários planos, vários futuros possíveis. Eu vejo que a galera que me segue tudo aqui, a maioria é mais jovem que eu, eu já sou tiozão, tenho 31 anos antes que alguém pergunte nos comentários, mas galera, foquem em ganhar grana, em trabalhar, em aumentar a renda ativa de vocês, para vocês poderem investir e começarem a criar a renda passiva de vocês. Então, eu não invisto porque eu sou pobre, é aquela mesma coisa de eu não estudo porque eu não tenho tempo, ou porque eu não fiz o dever de casa porque meu cachorro comeu. Então, veja bem, né? É basicamente isso, mas se você quer mudar isso, se você quer sair desse status quo, se você quer sair da corrida dos ratos, sair dessa roda, desse ciclo que você vive, uma oportunidade para você pode ser o mercado de cripto. Eu estou produzindo um conteúdo bem legal, um curso sobre criptomoedas, que eu vou ensinar bastante coisa aí nesse curso. E para quem vinha aqui do canal do YouTube, preencher esse formulário que está aqui embaixo na descrição do vídeo, eu vou dar um cupom com desconto bem legal, um desconto de 50% para as pessoas que se inscreverem nesse pré-lançamento do curso. Beleza? Então, era esse o nosso recadinho de hoje. Beleza? Se você está gostando do vídeo, se você está gostando do canal, deixa o seu like, deixa o seu comentário, eu vou ficar bem feliz. Valeu? Tchau, tchau. Tchau.